Alguém já te explicou vetores usando uma história? E se essa história for um terror clichê? Nesse vídeo, a gente faz isso. Oi, meu nome é Isabelle, sou professora de Física, e esse é o Daniel Leandro. Agora senta, que logo é minha história. Uma estudante chamada Ana está refugiada em uma chácara no interior de Matum Grosso. Depois de mais um dia colhendo a cerola de manhã, tomando café com requeijão e observando a vista da varanda junto com seus gatos, Ana resolve que vai voltar a estudar pintura em tela e para isso ela precisa ir na cidade comprar os materiais. Depois de comprar esses materiais, Ana resolve passar no mercadinho para comprar outras coisas que estão faltando na casa dela. Enquanto ela está lá decidindo qual detergente ela vai comprar, ela escuta duas pessoas conversando sobre uma série de assassinatos que estão acontecendo na cidade. Uma dessas pessoas comenta que dois adolescentes foram encontrados mortos na floresta afacadas. Ana fica intrigada com a história, mas resolve seguir o seu caminho e voltar para casa. Depois de alguns dias, Ana está frustrada porque ela não consegue fazer uma pintura que, segundo ela, seja artisticamente agradável. Deve ser a paisagem, ela pensa. Então ela decide pegar seu carro e ir até a floresta e procurar alguma coisa que a inspire. Depois de andar bastante pela floresta, aleatoriamente, ela encontra o IP rosa e encantada. Ela decide pintar esse IP ali mesmo. Ela começa a tirar as suas coisas da mochila. Enquanto ela está lá tirando essas coisas, ela escuta de longe o barulho de folhas sonamassadas. Ela continua ali tirando as coisas da mochila e esse barulho começa a aumentar como se alguma coisa estivesse aproximando. Ela então para e olha para o céu e percebe que já está enloitecendo. Enquanto ela decide se ela continua ali ou se ela vai embora, porque podem ser animais da floresta que estão saindo para caçar, ela parece ver uma sombra humana do lado dela. Assim que ela olha para ver melhor, ela vê um homem vir na sua direção com uma faca na mão. Ana fica desesperada, deixa tudo para trás e sai correndo aleatoriamente pela floresta, freneticamente pela floresta. Quando ela para para respirar, ela percebe que já está tudo escuro e ela não faz ideia de onde ela está. Para ela conseguir sobreviver, ela sabe que ela precisa chegar no carro dela que está na beira da estrada. Só que como ela não consegue se identificar dentro da floresta, ela lembra do amigo dela, chamado Bruno, que é guarda florestal e liga imediatamente para ele. Assim que ela liga para o Bruno, o Bruno, como ele é guarda florestal, ele tem uma vista privilegiada da floresta por satélite, com a vista de cima, e ele também consegue saber a localização da Ana pelo celular dela. No momento em que a Ana pede ajuda, o Bruno liga a posição da Ana com a posição do carro. Essa reta que liga a posição da Ana com o carro tem duas propriedades muito importantes. A primeira propriedade é o tamanho da reta, porque pelo tamanho da reta, dependendo da escala do mapa, eu consigo saber qual que é a distância que a Ana está do carro. E não só isso. Essa reta também tem outra propriedade muito importante, que é a direção. Porque não basta o Bruno falar para a Ana qual é a distância que ela está do carro. Ele também precisa dizer qual que é a direção que ela precisa seguir. E essas duas propriedades é o que caracteriza o que a gente chama de vetor. Quando é suficiente para mim saber a quantidade de alguma coisa, o tamanho de alguma coisa, e eu não preciso de mais informações para ter uma ideia clara sobre aquilo, eu chamo de grandeza escalar. Então, por exemplo, a temperatura é uma grandeza escalar. Eu dizer o quanto, quantos graus estão fazendo, por exemplo, eu tenho uma informação ali completa, eu não preciso saber mais nada além disso. Agora, quando não basta saber a quantidade, eu preciso também saber outra informação, como a orientação daquilo, a direção daquilo, então eu tenho uma grandeza vetorial. No caso, o deslocamento da Ana até o carro é uma grandeza vetorial, porque não basta saber o tamanho, não basta saber só a distância. Eu também preciso da informação da orientação. Ao passar essa reta, o Bruno percebe que ela passa exatamente na região que as cobras ficam. Então, ele percebe que ele vai ter que fazer um caminho alternativo para a Ana, desviando ela das regiões perigosas da floresta. Aqui na tela vai aparecer para vocês a posição da Ana, a posição do carro, e as regiões perigosas da floresta. E tudo isso vai estar dentro de um plano cartesiano. Por quê? Porque a gente pode interpretar essa situação como uma situação bidimensional. E na situação bidimensional, é mais fácil da gente descrever os vetores, onde a direção vai desse ponto inicial até esse ponto final. Para a Ana não passar nessa região das cobras, e nem na região onde existe uma cabana ali na floresta, que pode ser a cabana que o assassino está usando para se esconder, o Bruno traça um caminho para a Ana, que começa no ponto 60, que é onde a Ana se encontra, até o ponto 91, em que se encontra a árvore mais antiga da floresta, que é a árvore que ele e a Ana costumavam fazer piqueniques quando eles eram pequenos. Então, o Bruno pede para a Ana correr até essa posição, e depois que ela chega até lá, ele traça outra reta que vai até o ponto 93, que é o ponto em que tem uma placa visando sobre a região das cobras. Ao fazer com que a Ana corra até esse ponto, geometricamente, o que nós estamos fazendo é somando vetores. Quando eu pego meu novo vetor e começo ele onde o meu primeiro vetor termina, ao fazer isso, eu posso ligar o início do meu primeiro vetor com o final do meu segundo vetor, e esse novo vetor é o que a gente chama de vetor soma. Quando o Bruno faz isso, esse vetor soma seria, então, o deslocamento total que a Ana realizou até agora, fazendo esses dois movimentos. Quando a Ana chega nesse ponto, ela se depara com o assassino e eufórica, ela corre sem rumo pela floresta de novo, e ela acaba caindo no ponto 12, 2. E com esse novo deslocamento da Ana, nós temos novamente um novo vetor soma, que vai ser o resultado da soma desses três vetores. Então, sempre que eu tiver um vetor, independente da quantidade de vetores, começando um onde o outro termina, eu estou fazendo uma soma geométrica de vetores, e o vetor que liga o primeiro ao último é o nosso vetor soma. Então, agora eu tenho um novo deslocamento para a Ana. E outra coisa muito importante, aqui nós estamos falando de deslocamento, a gente não está falando de trajetória. Então, o deslocamento, ele sempre vai considerar apenas o ponto inicial do movimento e o ponto final do movimento. Eu não quero saber quais são os pontos entre esses dois pontos. Quando eu estou preocupada em todo esse percurso que ela fez, eu falo em trajetória. Trajetória é o tamanho desse percurso. Deslocamento é a distância entre o ponto inicial e o ponto final. O deslocamento é um vetor. A trajetória, não. A trajetória, por eu estar querendo saber apenas o quanto ela andou, ela é uma grandeza escalar. Já o deslocamento, ele vai me dar informação da direção em que ela foi. Então, é uma grandeza vetorial. Bruno percebe, então, pelo seu mapa, que a Ana andou fora do que ele tinha mandado ali para ela. Ele imagina que ela deveria estar fugindo do assassino. Então, Bruno pede para a Ana correr até a pedra que fica perto do lago, que as pessoas da cidade costumam usar como trampolim. E a pedra fica na posição 14,6. Depois que ele faz isso, a Ana corre até lá. Assim que a Ana chega na pedra, de novo, ela sai correndo desesperadamente para fugir do assassino e ela vai parar no ponto 10,6 do mapa. Bruno percebe a movimentação da Ana e pergunta para ela se ela consegue enxergar a estrada de onde ela está. Ana diz que sim. Então, Bruno fala que ela só precisa correr em linha reta que ela vai chegar no carro. Ana, então, faz isso, consegue chegar no carro e consegue fugir do assassino. Percebam que todo esse processo da Ana correr pela floresta é uma soma sucessiva de vetores. E quando a Ana chega no carro, o vetor soma é exatamente o deslocamento que o Bruno fez no começo da história, ligando o ponto que ela começou o movimento dela e o ponto final, que seria o carro. O vetor deslocamento, então, ele mostra qual que é esse percurso, esse caminho mais curto que elas poderiam ter seguido para poder chegar no carro. Também mostra a distância exata que ela está do carro e também mostra a direção que ela tem que seguir para chegar no carro. Todo o percurso que ela fez é, então, o que a gente chama de trajetória. E a trajetória, a gente vai comentar com mais detalhes sobre ela em vídeos mais para frente quando estivermos falando de movimento unidimensional. Então, é isso. Essa história foi mais para explicar para vocês como funciona uma soma geométrica de vetores. A gente também pode somar vetores de forma algébrica. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. E, até agora, nós estamos falando sobre física básica, que, na verdade, essa é mais a base para a gente começar a falar sobre mecânica. Então, nós estamos fazendo uma playlist de física básica sobre mecânica. E esse vídeo vai para lá. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, eu recomendo que vocês vejam para vocês terem uma boa base ali para a gente poder falar de mecânica mais para frente. e, se você tem alguma sugestão, comentário, dúvida, deixe aqui embaixo. Deem like se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E, muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais.